E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos hoje começar uma série de aulas sobre montar o off-grid do zero. Essa primeira aula a gente vai conversar sobre alguns assuntos importantes na hora de montar o sistema off-grid. Para quem já é do canal, já sabe, meu sistema off-grid estava montado em uma residência e agora viemos para essa outra, montamos aqui a oficina e eu desmontei meu sisteminha, aqui está uma parte dele, dos cabos e tudo mais. E vou começar a montar do zero aqui nesse painel, nessa parede, que aqui por enquanto não tem painel nenhum. Então, antes de começar essa montagem, eu quero fazer algumas considerações, uma conversa, tipo, respondendo muitas perguntas espaças aí pelo meu canal, por vários vídeos. Então, como eu vou remontar, montar do zero, então eu vou comentar por cima alguns assuntos e as que tiver já aula completa aqui no canal, eu vou sempre dizer, olha, tá aqui no carro, já teve uma aula sobre isso no canal. Mas para quem está chegando agora, vai começar a entender muita coisa importante da montagem do zero de um sistema solar, de energia solar off-grid. Então, a primeira coisa eu quero fazer algumas considerações. Você vai montar um sistema de energia solar off-grid, ou seja, desconectado da rede, utilizando as famosas baterias de chombo ácido, seja estacionária, automotiva ou as novas de lítio Live PO4, você tem que saber algumas coisinhas. Escolha do local. Às vezes a gente não pode escolher o local, a gente vai montar no que tem disponível. Mais sobre o local, as situações. Esse local que você vai montar seu sistema off-grid, tem ventilação? Tem uma janelinha aberta? É de telha aí vazada? Ou é um lugar fechado aí, você só tá no apartamento, não tem muita ventilação? Então presta atenção. Se você tá num lugar fechado, que não tem muita ventilação, você vai ter que tomar cuidado com os itens, as baterias. Por quê? Se você for optar por bateria de chombo ácido, nesse caso, a gente já tem aqui um vídeo, vou tentar deixar um card, sobre estacionárias ou automotivas por sistema off-grid. Lá eu falei muita coisa. Aqui eu vou resumir. Lembre que a estacionária, ela é bem vedada e ela tem alguns filtros de gases. Ou seja, pra um ambiente fechado, ela é mais segura, do ponto de vista aí, falando dos gases, pra saúde que você vai tá respirando naquele ar no local fechado. Então ela é mais segura comparada à de chumbo automotiva, que muitas não são seladas e não tem os filtros que a estacionária tem. E emite vários gases. E esses gases em ambiente fechado podem se tornar perigosos aí pra sua saúde e pra segurança do ambiente. Nas Live P4 a gente não tem esse problema com a emissão dos gases causados por esses ácidos. Então, tanto para um ambiente mais mais aberto quanto para um ambiente fechado, as Live P4 estão disparadas aí na segurança quanto a esse item. Sobre o tipo de bateria pra escolher, a gente comenta mais um pouquinho já já. E uma coisa, seu sistema é off-grid. Ele não injeta, mas ele vai, em algum momento, entrar na sua rede. Você vai, ora, retirar, fazer a descomutação da rede da concessionária, ou por uma chave ATS, ou por uma contatora, ou manualmente, ligando o disjuntor geral e ligando seu sistema off-grid, para que ele não entre em contato. Mas ele vai ter que ter contato com a rede elétrica da casa. Só se você for fazer uma fiação independente só para o off-grid, que é outra opção mais cara, mas muita gente faz aí sua fiação independente para alguns itens na casa. Esse aqui não foi nosso caso. A gente vai aproveitar a mesma fiação da casa, desconectando alguns aparelhos. Por exemplo, vai ficar de fora do off-grid, dos chuveiros elétricos, para usar condicionados aí que utilizam bastante. Então, a gente tem uma parte aí que ficou desconectada. Se precisar, você vai lá e faz a conexão de um item ou outro desse tipo. Então, quanto a essa estrutura aí da fiação, é muito importante você observar o seguinte. Você tem condição de instalar seu sistema solar no primeiro quadro da casa, no quadro de distribuição, não sei o que, descer aí no primário, na entrada? Se tem, beleza. Porque, imagine, inversores, controlador de carga, as baterias, seus latímetros, vai ficar tudo ali. E se for na sala, na sua sala, sua mulher vai querer aquilo tudo no meio da sala? Então, preste bem atenção nisso. Se você puder, quando a gente foi aqui construir, já pensando nisso, o que foi que a gente fez? A gente fez um quadro ponto secundário. É esse quadro aqui. E a gente fez a interligação. Nós puxamos aqui, tem dois trijuntores, que um vem lá da entrada principal e outro a gente tem um retorno que joga para o quadro. Tanto a gente pega da concessionária e deixa aqui disponível um ponto, quanto a gente joga lá para o início. Por quê? Porque aqui eu posso fazer a comutação, posso pegar meu sistema off-grid e aí, de acordo com o nível de bateria ou do horário, como eu queira aqui fazer a minha configuração, eu vou fazer a ligação, alimentar a rede da casa. Ou desligando lá, botar uma contatora, uma chave manual, uma ATS, desligando lá no início, ou mesmo baixando o disjuntor e deixando ela sempre sentar off-grid nesses pontos que eu quero. Tudo por aqui. Vai fazer a comunicação. A gente já pensando nisso, porque lá, o quadro principal aqui, o primário, é na sala da carga. A mulher não ia deixar. Botar minha bateria e aquele painel inversor, zoadando tudo no meio da sala. Já pensou? E o pessoal chegando para visitar e vendo aquele monte de fio fora o risco. Então, eu já pensando nisso nessa casa, já fiz a interligação desse quadro secundário com o quadro primário lá. Tenho aqui disponível dois disjuntores, entrada e saída para que eu possa fazer a comutação do meu sistema off-grid aqui, diretamente da oficina aqui. Então, esse é mais um ponto que eu queria falar com vocês. Bom, agora, partindo aí do primeiro ponto de montagem. Vamos falar, como eu disse, nessa primeira aula, de coisas simples, mas não menos importantes. Escolhi aqui essa parede. Mondei esse quadrinho, tá ligado, com o quadro lá. Quando é que eu vou furar meus aparelhos? Porque muita gente pergunta, você pensa que não. Mas, imagina aí, você, um monte de inversor, você vai furar a parede todinha e aí, o concreto é frio, ele passa mais aí, umidade para os aparelhos. O que é que a gente pode fazer? Aproveitar umas, eu no caso aqui, o que é que eu vou fazer dessa vez? Na outra oficina, eu peguei aí uns pedaços de madeira, espalhei pela parede, fui fixando esses pedaços aí de madeira de compensado, de MDF, até foi reaproveitado, porta de guarda-roupa, tudo. Dessa vez aqui, eu queria fazer um negocinho mais rejeitado. O que eu fiz? Peguei umas ripas. Mandei cortar umas ripinhas. E essas ripas aqui, eu vou fixar algumas ripas dessa aqui, com parapausos mais grossos. Primeiro aí, uns três na vertical e depois algumas na horizontal. E vai formar essa malha aí, essa rede de ripas. E a gente vai fixar os inversores e os controladores de carga nessas ripas. Por quê? Porque você vai ter uma melhor ventilação. Você vai afastar os aparelhos aí da parede, se tiver algum problema com umidade, não vai passar diretamente aí para os seus aparelhos eletrônicos. E você vai ter uma certa distância de ventulação. A refrigeração deles vai ser mais eficiente. Sem contar que entre essas ripas, entre as ripas verticais e as horizontais, você tem a opção também de utilizar essas brechas para passar a fiação, para deixar ali um negocinho arrumado. Não tem que botar aquelas canaletas industriais e esconder tudo. Tem gente que gosta de tudo esconder bonitinho, bonitinho. Eu não posso aqui, porque eu preciso mostrar o fluxo ali da corrente. Mostrar para vocês. Eu estou ligando aqui, aqui, para quem vai começar do zero. Entender. E se eu esconder tudo nas canaletinhas, vai ficar bonito para mim. E você vai ficar aí. Como é que ele ligou ali? E foi para onde aquele fio? E aqui a gente vai mostrar para onde, mesmo que fique mais bagunçadinho, mas você vai ver para onde esse fiozinho vai. Então, vamos fazer uma estrutura de fixação com as ripas. Ripa mesmo, é ripa. Botar essas telhas aí comum, telhas cerâmicas. Mandamos cortar as ripas e vamos fazer o painel para fixar os inversores. Eu digo os inversores porque nesse sistema off-grid que a gente vai remontar, nós vamos trabalhar com inversores off-grid comuns. A exemplo é esse aqui da SRNE de 220V, ele entra 24V e sai 220V. E o meu Reliable de 3.000W, que é 3.000W nominal, 6.000W pico, da Reliable. Também entrada 24V, saída 127V. Então, nós vamos ter aqui um banco de baterias, 24V e dois inversores comuns, off-grid comum de 24V e entrada 101V, 220V e outro 127V. Então, eu vou ter a opção de duas tensões. E a bateria que a gente vai utilizar? Eu tinha naquele off-grid bateria de chumboácido do tipo estacionária. Naquele momento eu escolhi a estacionária. E aí você pergunta, pelo desempenho hoje você compraria? Tem aula aqui no canal, mas eu já respondo que pelo desempenho, entre a estacionária automotiva, eu não compraria a estacionária. Pelo ambiente fechado, aí sim, pela emissão de gases, aí eu optaria pela estacionária. Vai fazer parte também desse sistema as baterias Life P4, banco Life P4 e para utilizar minhas baterias, que ainda estão em bom estado, daqui a pouco completando dois anos, em bom estado. Vou utilizar ainda o ar de chumboácido. Vai ter outros inversores no seu sistema? Sim. Nós vamos fazer um sistema completão para vocês. Um off-grid com dois inversores no mesmo banco. Ainda vai ter mais dois inversores híbridos. Aqui, um, esse da Polo MR e o da SRNL. Tudo junto aqui para vocês verem a diferença entre o sistema de inversores comum, inversores híbrido e tudo mais. Vamos fazer um sistema com vários inversores aqui para fazer inúmeros testes. Bom, essas foram as primeiras considerações. Agora, para essa primeira aula que a gente já falou, mais ou menos banco, 24 volts que a gente vai utilizar as baterias misturadas. Vou usar a estacionária que eu já tinha com as Life P4. Vejam, pessoal. Escolha de inversor, 12-24-48. Nesse momento, eu vou trabalhar com o de 24 volts. Se eu pudesse hoje, eu começaria com uma tensão mais alta. Por quê? Tensão mais alta, menos corrente, sistema um pouco mais eficiente, cabos mais finos, porque vejam, vou falar um pouquinho de cabo aqui. Olha esse balde aqui, tem alguns cabos. Esse aqui é de 35 milímetros. Que alimenta aí o meu inversor reliável e vai alimentar esse SRN de 24 volts também. Vamos falar da corrente nesses cabinhos. Veja, 24 volts. O inversor é de 3 mil watts. Tire aí que você tem que dar uma margem de segurança para o seu inversor. E você vai trabalhar mais ou menos com 80% da capacidade dele. Ou seja, 80% de 3 mil watts. Você vai trabalhar aí com 2.400 watts. É assim que eu calculo mais ou menos a corrente e o cabo que eu vou utilizar entre a bateria e o meu inversor. Para você ver nesse meu caso aí, uma bateria, um sistema de 24 volts, vou aqui, meu cabo, o cabo que eu escolhi aqui, de 35 milímetros, ele suporta até 111 amperes. O que me daria aí, 111 amperes vezes 24 volts, potência de até 2.660 watts. Ou seja, dentro da margem dos 2.480% que eu vou utilizar no inversor. Imagine se eu tivesse escolhido um inversor de 12 volts para trabalhar com a potência alta. Não vamos entrar nesse método, tem aula no canal e vamos fazer mais sobre esse assunto. Inversor de 12, 24, 48, até os high volts de 110, 127 volts. Mas, nesse momento, que é o 24 volts, a gente vai trabalhar com, em média, 2.400, um cabo já de 35 milímetros, 101 amperes do banco de baterias. Imagine se eu quisesse trabalhar com essa mesma potência no banco de 12 volts. Eu ia ter que drenar 200 e poucos amperes, para poder, 200 amperes, 200 amperes vezes 24 volts, 2.400. Cabos aí, de 50 milímetros, dá 134 amperes. Imagine, tem que botar aí duas pernas de 35 milímetros, ou duas de 50. Por quê? Qual vai funcionar se eu botar só uma, com menos corrente? Vai, o cabo vai aquecer, vai perder desempenho, você vai perder eficiência. Vai dispersar, transformar aí corrente em calor, pela resistência do cabo. Então, o sistema já se torna ineficiente. Então, tem que escolher a tensão do banco de bateria de acordo com a potência que você vai utilizar. O ideal é que, quanto mais potente seja o seu inversor, que ele trabalhe com uma tensão maior, 48 até mais. Mas, 48 volts, aí dá para você trabalhar com uma margem de potência bem alta. Você vê que, nosso inversor híbrido aí da SRNE, ele é de 48 volts, e ele é de 5 kW nominal e 10.000 watts pico. Ou seja, e trabalha aí com um cabo de 16 milímetros, por quê? 48 volts. Se fosse no de 24 aqui, o de 50 já ia ficar apertadinho. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado para montar o nosso off-grid. Uma aulinha de considerações, já ficou grandinha aqui. E, não posso deixar de pedir. Gostou das vídeo-aulas aqui do canal? Gostou da aula? Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. E quando o vídeo subir, passar do salve aí com a galera aqui no final do vídeo. E, não deixa de visitar a galeria de vídeo-aulas. Conteúdo gratuito para você. Não vendemos cursinho. Conhecimento aí gratuito. Gostando aí das vídeo-aulas, taca o like. Taca o like. Deixo sempre aí, na descrição do vídeo, uma lista completa. Com os inversores, onde eu comprei, na melhor loja. Com desconto. Está aí. Clica aí. Deixo sempre um link promocional com várias promoções do Alex. Você clicou, já vai para uma página só de promoções. Dá uma clicada aí para ajudar o canal, dando relevância ao canal aí. Beleza? Também, quer participar dos sorteios aqui do canal? Seja membro. Você pode aí. R$7,99. Um picolé por mês. Virar membro do canal. Ajuda o canal. Participa aí dos sorteios. Eu já vou fazer em breve, daqui a uns dias, o post do sorteio para que vocês escolham a desenho e participem aí do sorteio dessa plaquinha aqui monocristalina da Imerz. Nas próximas aulas já vamos começar com as outras montagens e falar dos outros itens. Essa foi uma aula número 1. Considerações iniciais. A gente vai entrar em todos os pontos aqui do OffGree. Placas, inversores, controlador de carga e tudo mais. Mas, tinha que fazer essas considerações para responder muitas perguntas sobre o tema. Já tinha várias aulas, mas sempre perguntam coisas que já foram faladas. Então, para começar aqui das coisas mais bestas, para que todo mundo entenda, a gente precisava ter aí essa primeira conversa. Vamos depois para a próxima aula. E também vou deixar, vou criar uma playlist, OffGree do zero, para juntar todas essas aulas aqui, dessa montagem, das respostas de inúmeras perguntas, para que você depois possa assistir, reassistir e está tudo organizadazinha aí. Vai estar nas playlists do canal. Chegou, chegou o meu povo. Vamos ver aí o salve dos amigos. Seis primeiros que pediram aí no vídeo anterior. Aos pouquinhos está indo, aos pouquinhos está montando. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu. Peço, amigo, mais paciência aí, porque ainda tem muita coisa para arrumar e o tempo para corrida. Mas em breve, o Brasil vai estar aí nos comentários, respondendo tudo e trazendo mais aulas para vocês. Vamos ver. Vamos ver. Quem é que é que é o primeiro que chegar e garantir o seu salve. Nosso amigo Franco Inca, membro do canal também. Lá de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Grande abraço, amigo. Nosso amigo Jorge Gilberto. E lá, ói, realento, no Rio de Janeiro, nosso amigo Sérgio Mendes, também do canal. Diário Kempis, Colônia. Grande abraço, amigo Sérgio. Olha ele, Sérgio Ferreira, lá de Fricopo, São Gonçalo, do Rio de Janeiro. Grande abraço. Um abraço também no canal. Nosso amigo Alisson. Um abraço aí, um salve também para a sua esposa Tatiana, lá de Americana, em São Paulo. Grande abraço, amigo Alisson, sua esposa Tatiana. E nossos amigos, ói, John Idris, de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Grande abraço a todos os amigos. Vamos aí para as próximas aulas, começar a meter a mão na massa. Aí, montando aí o ripado. Começar a montar os investidores, cabeamento e tudo mais. Vai ser conversando, mostrando para vocês, respondendo perguntas e dando as dicas. Fica de vontade para economizar o dinheiro e fazer o negócio com eficiência. Vou deixar aqui nas aulinhas, aqui no final do vídeo. Clica aqui. Clica, 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 clica. Beleza?